É a primeira vez que traz aqui os seus filhos e este regresso às aulas? Sim, sim, que agora é quinto ano, sim. Ela vem de um outro agrupamento, do agrupamento da Maria, e agora vem para o agrupamento da Camilo. Como é que ela encara esta passagem de uma escola para a outra? É meio complicado, porque ela vem de um cuidado maior com os professores, aquela coisa. Agora não, agora ela é mais independente, ela vai ter que se virar. E por ela estar também no ensino articulado, fazer a dança, estão meio complicados os horários, mas tudo no início é meio difícil, depois a gente vai se adaptando, vai se ajudando, vai se adaptando. Sentiu algum estresse acrescido pelo facto desta mudança por parte da sua filha? Não, graças a Deus que ainda não, pelo fato de estar começando, ainda não. Ela está um pouco insegura, um pouco preocupada, porque lá na outra escola não tinha esse negócio de cartão, era diferente, era muito diferente, era tratada mais como, ela tinha mais dependência dos professores, agora não, ela tem que ser mais um pouco independente, então vai ser um pouco mais complicado, mas ela consegue, ela é esperta. Eu sei, diremos que as apresentações já foram a semana passada, hoje é que é o verdadeiro dia. Sim, hoje é o que vem a partir. Hoje é que é o verdadeiro dia. Elisângela, tenciona vir trazer a sua filha aqui todos os dias, ou apenas foi neste momento para que ela se sentisse mais confortável? Não, não, vou trazer todos os dias, em todos os dias. Vai ter dias que ela vai ter que ficar um período mais estendido aqui, pelo fato de eu não conseguir buscá-la, de uma aula para outra vai ter que almoçar na escola. Trabalha, é meio complicado, mas vai, tudo há de se dar, de se encaixar e de dar certo. Vem trazer a sua filha? Sim, sim. É o primeiro dia aqui na escola Júlio Brandão? Sim, sim. Ela de onde é que vem, a menina? A gente veio do Brasil, o estado de São Paulo. É, diremos que é a primeira vez que ela ingressa numa escola pública aqui em Portugal? É, sim. Como é que a menina encarou, diremos que este dia será necessariamente um dia diferente e uma escola diferente, obviamente? Ah, até agora está tranquilo, né? As amigas recebeu ela muito bem, né? Que veio na apresentação na sexta-feira. Elas estão gostando. É duas meninas, né? São duas meninas. São duas meninas. Mas sentiu algum stress acrescido pelo facto de virem para uma nova escola, conhecerem novas amiguinhas? Ah, elas ficaram um pouco ansiosas, né? Assim, mas com medo assim não. Mais ansiedade mesmo, né? É coisa nova, né? Até acostumar, mas vai dar tudo certo. E a preparação deste ano letivo numa nova escola, num novo país? Foi fácil? Não, não foi fácil não. Tá, mudança é difícil, né? Aqui em Portugal sabe que tem os manuais e os livros gratuitos. É uma importante ajuda para isso? Sim, já pegou. Elas já pegaram os livros. Eu vim na escola, peguei os vouchers e já busquei na livraria. Na papelaria já. E espero uma boa adaptação das meninas, diremos, com um novo universo educativo? Ah, eu espero. Sim. Como é que é este primeiro dia de regresso às aulas, depois de um período de férias? É verdade que a semana passada as aulas apresentam-se hoje, mas hoje é que é verdadeiramente. Como é que é? É normal, pelo menos elas estão preparadas para regressar e para nós pais também temos que nos prepararmos, não é? A pequenina é a primeira vez que entra aqui? Não, ela anda na primária, na quarta-feira. Não, não. 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 Foi fácil de preparar esta aula letiva? Sim, eu vejo que o período de férias é muito longo e elas durante esse período vão-se preparando para regressar e também têm vontade de regressar. Vivemos os dois últimos anos, quase três anos, com uma pandemia, um cenário totalmente diferente e este ano diremos que voltámos à normalidade, sendo que também por isso as crianças... Este ano, sim, sim, é mais normal, tiraram as máscaras, também para eles é importante tirar as máscaras e acho que a evolução vai ser melhor. Os custos inerentes ao início do ano letivo, é evidente que os manuais, tudo é gratuito, mas o restante? Não, acho que os livros de atividades não são. Na primária é diferente daqui, mas por acaso este ano os livros ainda estão um bocadinho atrasados, a Ana Pedro não vai começar sem livros, mas acho que isso entretanto deve ficar orientado. Há vários casos de alunos que ainda estão sem professores, o caso da sua filha? Na minha tens professores todos, sim, para já, mantém os professores do ano passado, só mudou um, mas está tudo já preparado para começar as aulas direitinho. Disse-me agora aqui que é o primeiro dia do seu filho numa nova escola. Certo, precisamente. Como é que foi preparar o menino para este primeiro dia? Não foi muito fácil porque o ensino é um bocado, a mudança de ensino também vem de um privado para o público, mas senti que fomos muito bem recebidos, muito bem acolhidos e espero que, da parte do meu filho também, que se enquadre bem, que é o que me interessa e corra tudo bem. Ana Fátima, disse-me que ele veio do privado para o público, desculpa que está, mas por que agora é esta nova opção? Porque ele estava no Colégio Mundos de Vida, termina o sexto ano, portanto não tínhamos opção para continuar lá. No entanto, vêm aqui para uma escola conceituada em Famalicão e também na zona de residência. E sente que o menino veio mais, diremos que, estressado pelo facto de ser o primeiro dia de sair de uma outra escola, agora aqui vai ter que fazer novas amizades? Eu acho que estou mais estressada eu que ele, propriamente, porque tivemos a sorte do grupinho de amigos virem para cá também e foi uma mais-valia para a adaptação. Estão todos na mesma turma? Estão todos na mesma turma, continuam todos na mesma turma e acho que vai correr bem. Estão todos aqui na Camila? Sim, sim. Em que ano? 11º. Olha, como é que é este primeiro dia de regresso para um novo ano letivo? É normal, é como os outros anos todos, não mudei de ciclo, por isso está tudo bem. E quais são as tuas expectativas para este novo ano? São boas. Acho que com o Covid já vai ser melhor. Eu ia te questionar mesmo, relativamente a isso, vivemos dois anos ou quase três anos no contexto diferente, aulas à distância, o uso de máscara. Sentes que este retorno à normalidade poderá ajudar-vos até a ser melhores alunos, a produzir ainda mais? Sim, sim. Sem dúvida alguma. Sim. Olha, imagino que devemos gostar de estudar aqui na escola. Tem boas condições? Gosto, gosto. É normal. Eu já estou habituado, já estava à espera que isso começasse e pronto. Achas que este ano letivo pode ser um bocadinho diferente dos dois últimos? Aulas à distância, por causa da Covid, uso de máscara, o que é que achas? Não sei. Pode ser, mas para mim acho que não. Mas tu sentes-te mais confortável tendo as aulas presenciais e ter o uso de máscara e tudo, sim? Sim. Olha, tu estás em que ano? Décimo segundo. Décimo segundo, que área? Sétia, Ciências e Tecnologia. Ciências e Tecnologia. Quais são os teus objetivos? Obviamente, tirar boas notas e depois seguir para o ensino superior, é isso? Sim. Já tens uma ideia daquilo que vem tão... É, nas áreas de Engenharia, mas assim especificamente não sei. É, nas áreas de Engenharia, mas assim especificamente não sei.